É isso aí família, vem com nós, vem com nós. Hoje estamos aqui nas ruas da pequena cidade Santana, São Francisco, a capital sergipana, um artesanato de barro, onde você encontra de tudo para decorar o seu ambiente, a sua loja, a sua casa. Vem já conhecer o baixo do São Francisco, Santana do São Francisco. Família, quem me segue sabe que as minhas filmagens são feitas através do celular e por esse fato eu não consigo registrar todos os momentos vividos de risco, perigo, não só por mim, como por outros condutores também, por pedestres, enfim. E hoje eu quero relatar para vocês que por pouco eu não sofri um acidente causado pela imprudência de outro motoqueiro, outro condutor, aqui na cidade de São Francisco, pessoal. Infelizmente, o pedestre que vinha atravessando a rua, que já estava no canto da rua, eu consegui desviar dele, ele em alta velocidade, eu invadi a rua principal onde eu estava passando, atingiu esse pedestre, pessoal. O pedestre se machucou, teve um corte na cabeça. Eu me assustei após isso e não consegui mais filmar para preservar também a identidade da pessoa. E eu parei de filmar e fui prestar os socorros. Ele teve um corte, saiu bastante sangue. Foi jogado no asfalto, pessoal. E graças a Deus, não estava... Eu vejo só um momento, pessoal. Aqui, olha. Foi esse exato momento quando eu consegui desviar, a mão do seu limite e a puzir do grande.